Olá, salve, salve, está entrando no ar a edição desta segunda-feira do Estação Cultura e estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o Silvio Toledo, diretor do longa de animação A Princesa de Límia, que estreia na quinta-feira aqui no Estado também em Circuito Nacional. Vamos saber como será a primeira edição do Festival de Teatro para Crianças, que inicia amanhã no Teatro São Pedro. E recebemos também o grande vencedor da 14ª edição do Festival de Música de Porto Alegre, o Alan Barcelos da Rosa, que está acompanhado pela intérprete da música Pastoreio de Oxum, Amariete Fialho. Falando em música, a música do Estação Cultura de hoje fica por conta da Denise L. Cardoso e da Maria do Carmo Carneiro, que participam do projeto Mistura Fina na quinta-feira com o espetáculo Duas Vozes de Dandara. A Princesa e Límia é o primeiro longa-metragem de animação realizado na Paraíba. A produção, que iniciou em 2013 e foi concluída em 2018, mostra parte da realidade brasileira. Eu converso agora com o Silvio Toledo, diretor e roteirista desse filme que estreia nos cinemas na quinta-feira e tem distribuição da Panda Filmes. Silvio, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, bem-vindo ao Rio Grande do Sul, tudo bem? Eu agradeço muito, muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e a história do filme, a história da produção do filme é uma história longa, porque a animação já é um trabalho que dá bastante o que fazer, né? Ainda mais quando o processo é feito por poucas pessoas e esse processo que vocês fizeram é um processo digital, né? Mas mesmo assim ele precisa ser feito muitos desenhos, né, Silvio? Isso, a gente, apesar de usar computadores, né, de última geração até para fazer o filme, a gente teve que gerar aí um milhão de imagens para compor o filme, né? Então, e a equipe muito pequena, né? A gente tem uma equipe assim, 300 a 400 vezes menor, que é uma equipe padrão de um filme desse do exterior, né? Então, foi um desafio enorme. Bom, e a ideia foi fazer, esteticamente, para contar essa história, trazer uma animação em 3D mais parecida com o que hoje a gurizada já está acostumada a ver nos jogos, nos games, as cutscenes, algo parecido com isso, né? Isso, a gente queria que, como a gente não tem condições de competir com um filme estrangeiro que vem com muito dinheiro e já tem todo um background, né? A gente queria um estilo próprio, né? E aí a gente foi procurar inspiração, mas nos games, para que não batesse de cara e que a gente pudesse também conversar com essa criançada, esse pessoal de hoje. Bom, a gente está vendo aqui modelos, modelagens de dois, dois personagens que estão na história, o vilão e a mocinha. E essa mocinha que, inicialmente, ela está vivendo lá numa favela do Rio de Janeiro e ela volta para esse reino de Elímia. Essa história, como é por aí? Isso, então. A gente tem a situação onde nós temos, no Rio de Janeiro, imigrantes do Nordeste que estão morando no Rio de Janeiro. E essa garota, Zoé, né? Nossa bonequinha aqui. Ela se sente deslocada desse mundo onde a gente está e ela acaba descobrindo que ela pertence à Elímia, que é um universo mágico cujo portal de entrada fica na Pedra da Gávea, né? E ela é conduzida à Elímia porque ela tem uma missão lá, cumprir. Bom, então a gente tem aí, apesar da questão de trazer a fantasia, né? No filme, tu acaba também trazendo um pouco da identificação com um cenário nacional, né? Tipo, e com uma realidade social brasileira. Então também tem a questão das próprias crianças estarem se identificando com os personagens também. Além da questão da fantasia toda que está em muitos filmes de aventura e de fantasia, né? Isso, a gente acaba mostrando um pouco dos problemas sociais que acontecem aqui no Brasil como um todo e a gente representando também no Rio de Janeiro, né? A gente toca sutilmente nesses problemas e alguns problemas até de violência abordados como plano de fundo no filme. E esse universo de Elímia representa também uma esperança. É como se fosse um mundo mágico que também é um reflexo da esperança que há de se lutar por um mundo melhor. Buscar um mundo melhor. Então o longa está estreando nacionalmente a partir da quinta-feira aí nos cinemas. Estão acontecendo algumas pré-estreias aqui em Porto Alegre. O Silvio já esteve algumas, mostrando em algumas escolas. Hoje à tarde tem mais uma pré-estreia na Casa de Cultura Marquintana, também trocando com escolas. E a ideia também é continuar mostrando em algumas escolas e tendo essa troca com a gurizada, né? Isso, assim, está sendo muito importante apresentar isso nessas escolas, né? Ter feedback das crianças e também teremos pré-estreia no Rio de Janeiro, né? Antes do lançamento, que vai ser no dia 10. Então, excelente aí. A quinta-feira, dia 10, estreando nacionalmente a Princesa de Elímia. Silvio, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo projeto, parabéns pela coragem e pela persistência de montar esse filme aí durante todo esse tempo aí que tu te disponibilizou a fazer, certo? Obrigadão e boa sorte aí na carreira do filme. Eu que agradeço, muito obrigado. Certo. E na quinta-feira também, mas aí dentro do projeto Mistura Fina, que acontece lá no foie do Teatro São Pedro, a Denise L. Cardoso e a Maria do Carmo Carneiro apresentam o show Duas Vozes de Dandara. A gente confere agora um pouco do que vai acontecer lá na quinta-feira no Teatro São Pedro. Música com elas aqui no palco de Estação Cultura, agora no caso, a Maria do Carmo, junto com o Alexandre Rodrigues. Com vocês. Eu cansei, eu cansei de viver chorando Cantando agora sou feliz A tristeza mora ali ao lado E é bem mais fácil fazer o que eu fiz Amigo, siga o ditado A música, o amor conduz Canta quem canta Seus males espanta De um samba de amor Pode surgir a luz Canta quem canta Seus males espanta De um samba de amor Pode surgir a luz Eu tenho no peito um tesouro O meu coração é de ouro Em samba de coro de lata Não devo um tostão a ninguém Sou forte, não sinto cansaço A minha corrente é de aço Se quer ser feliz Cante comigo também Lá, 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 E no segundo bloco tem mais duas vozes de Dandara. Agora a gente segue falando sobre música. A canção Pastorei de Oxum foi a grande vencedora da 14ª edição do Festival de Música de Porto Alegre. O compositor dessa obra, o Alan Barcelos da Rosa, também recebeu o troféu Lupicínio Rodrigues, que foi o troféu criado pelos organizadores do evento para simbolizar esse prêmio. Bom, e eu converso agora com o Alan Barcelos da Rosa e com a Mariette Fiali, que foi a intérprete de Pastorei de Oxum, caracterizada inclusive aqui. Sejam bem-vindos aqui. Antes de mais nada, parabéns a vocês por esse prêmio aí. Bom, falar um pouco da história dessa música. Essa música já foi composta há algum certo tempo e justamente pensando na Mariette como intérprete isso nela. Com certeza. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Para nós é um prazer estar aqui, né? Com certeza. Representando. Para nós foi uma bênção essa questão do prêmio. Eu produzi essa obra, escrevi ela em 2015, nós gravamos, mas foi lá por 2004, mais ou menos. Nós tínhamos um colega aqui na TV, que é o Anderson, ele trabalha com teatro de bonecos. E em certo momento eu estive assistindo uma apresentação da peça dele, a montagem. E depois da peça ele me falou, Alan, eu queria botar uma música aqui. Então, tu não pode fazer uma música para a gente botar, falando sobre a história do negrinho e coisa assim. Tá, beleza. Então eu comecei a pesquisar. Demorou algum tempo isso, depois teve a questão da formação. Foi um pouco demorado. Mas em algum momento depois eu assisti uma apresentação no Teatro da URGS, do Grupo Odomodê, que estava fazendo uma apresentação com crianças, né? Em que fazia uma representação da obra, da lenda do pastoreio, né? Da lenda do pastoreio. E me inspirei, acabei me inspirando. Depois aquilo foi meio rápido, assim, para concluir a obra. A letra já estava mais ou menos pronta. Eu aproveitei aquele contexto do dia tabaque e finalizamos dessa forma. Claro, pensando na Mariette, porque a Mariette é esplendosa, é maravilhosa. Essa mulher, olha aqui, ela incorporou, literalmente incorporou o personagem. Foi muito bom, muito bom. Pô, a gente sabe que a composição, ela é fundamental quando a gente pensa num festival de música, mas a interpretação também, interpretar é mais do que cantar. Então, tipo, uma voz e uma interpretação fazem muita diferença no momento que essa, justamente quando essas músicas são julgadas ao vivo, né, Mariette? Então, como é que foi para você levar essa música? Essa música que tem, o que a gente falou, o que tu estava falando agora, que tu falou um pouco de tambores, ela é uma fochela, um e-je-chá. Como é que é a música, Mariette? Ah, eu acho que é um batuque, eu não sei, é um e-je-chá, batuque, alguma coisa assim. Na verdade, eu digo para o Alan, eu estava falando na rádio agora, que eu não consigo me lembrar o momento que eu digeri essa obra maravilhosa. E eu acho que a interpretação nada foi mais do que uma resposta para uma obra tão maravilhosa, uma coisa tão digna, né, que o Alan fez. E essa música, para mim, ela mexe com o meu íntimo, assim, eu acho que mexeu com muita gente lá. Mexeu com todos nós. Muito, né, emocionou, uma obra fantástica. E eu não podia fazer menos do que isso, a não ser responder a esse convite e essa lembrança, né, dele ter me escolhido como intérprete, que não é só a Miki também. Eu acho que as meninas, a Priscila, a Rosane e a Margarite, né, elas colaboraram imensamente com a interpretação da música. Junto com o restante do grupo. Junto com a banda que não tem que falar mais. O Carlinhos, o Márcio Bandeira, o Fabiano Romão, gente de primeira qualidade, muito bom. Bom, e esse pessoal todo aí que sagrou-se campeão dessa décima quarta edição, depois de um hiato do festival, de um certo tempo... Nove anos. Nove anos voltou agora a ter as suas edições, a sua primeira edição que vai voltar a ser constante. Não só a premiação em dinheiro, a premiação em troféu também, mas também oportunidade para outras apresentações, né. Então a gente tem outras apresentações que virão a partir desse festival, né. É o Réveillon no final de ano. E o Kima, quem me diz, fala por favor, Arala. Não, em termos de apresentação, o que foi nos passados, no primeiro momento, é o Réveillon. Então a gente não pode ir a Tramandaí no final, né. Mas então a gente já tem uma... Vamos perder a Tramandaí, vamos ficar no Réveillon de Porto Alegre. Então teremos mais um momento, né, de conferir a música executada ao vivo aqui em Porto Alegre, no outro momento importante da cidade, que é o Réveillon da cidade de Porto Alegre. Então, mais uma vez, teremos o Pastorei de Oxum da execução com o Mariette Fialho e banda também com a participação do Alan. Mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês e mais do que, né, mais uma vez, parabenizar vocês pelo prêmio. Me lembrar também que a categoria Kids, quem sagrou campeão foi o Arthur Seidel, que ganhou com a canção Ifem. E na categoria Músico, o Gil Rua, os vencedores foi o Gabriel Luzzi, com a fanfarra Bate e a Sopra, com a música Ventania. Então, outras duas categorias que participaram do festival, a categoria principal, aí sim, com o Ala e o Yamarietti recebendo o troféu Lupicínio Rodrigues. Obrigado pela presença de vocês aí, mais uma vez, parabéns e até a próxima aí, certo? Muito obrigado, Domice. Apenas para terminar, pontuando, uma questão fundamental que eu achei interessantíssima, depois de ter passado a premiação, eu estava conversando com um dos organizadores da prefeitura, do festival, ele falou que foi pela primeira vez a história, a lenda do neguinho do Pastorei foi contada sobre a perspectiva de vocês, negros. Isso é muito relevante, né, tendo em vista todo o nosso cenário que a gente tem vivido nesses últimos tempos, então é bem significativo para nós. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Nós agradecemos. Bom, a gente faz um pequeno intervalo, a gente volta em seguida para falar sobre o primeiro festival de teatro para crianças e para ouvir um pouco mais da música Dudu, Denise L. Cardoso e Maria do Carmo Carneiro. É rapidinho, a gente já está voltando. A gente faz um pequeno intervalo, a gente faz um pequeno intervalo, a gente faz um pequeno intervalo, Mas você é um pequeno intervalo, a gente faz um pequeno intervalo, a gente faz um pequeno intervalo, E aí E aí Amém. 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 Cause honey is true, she's feeling fine. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o espetáculo Duas Vozes de Dandara. A partir de amanhã acontece a primeira edição do Festival de Teatro para Crianças. A iniciativa, que tem programado os espetáculos até domingo, tem o propósito de apresentar produções artísticas de qualidade voltadas ao público infantil. Eu converso agora com a Letícia Vieira, produtora do festival, que quer entrar para o calendário de Porto Alegre. Não é, Letícia? Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada pela presença aqui. Então, a gente fazia muito tempo que a gente não via nenhuma manifestação na cidade. Eu mesma já participei do Enceninha, de outros festivais e de outras mostras de teatro infantil. E agora já fazia um tempo que não se tinha. Então, a gente soma força, eu, Michele Mastalir, Dilma Messias, que é o curador do festival, e o diretor artístico do Teatro São Pedro, para a gente poder fazer essa bagunça aqui, que para a gente é muito importante. Muito importante mesmo. Tanto pela criança que recebe, quanto para nós que trabalhamos dentro da classe artística, que estamos hoje um pouco desconectados com o público. Então, essa questão da formação de plateia faz toda a diferença. A gente precisa começar, voltar a trabalhar com esses novos públicos imediatamente, cada vez mais intensamente. E aí o festival está aí também para isso, para a gente poder dar um start, ao menos, uma vez por ano. Acontecer essa coletânea de espetáculos nossos aqui, que são maravilhosos, e poder estar apresentando num teatro, que tem 161 anos hoje, né? Teatro Centenário, também para essas... tantas crianças de escolas municipais, estaduais, que nunca entraram... Você tem um foco justamente nisso, né? As crianças de escolas da rede pública, né? Exatamente. E principalmente isso na formação de plateia. E mais do que isso, a formação de plateia dando uma olhada nesses espetáculos, que a gente tem muitos espetáculos, a gente tem uma cena que é muito interessante aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a gente tem muitos espetáculos bons. Então, essa curadoria separa o que está acontecendo de muito interessante, inclusive, espetáculos premiados, espetáculos que estavam em cartaz há pouquíssimo tempo, participando, por exemplo, do Prêmio Braskem, né? Exatamente. Premiados, inclusive, no Prêmio Braskem, né? Então, são espetáculos de excelente qualidade, né? De excelente qualidade. Amanhã, hoje, a gente tem uma mesa formativa, né? A gente tem ações formativas, na verdade, todos os dias, de segunda a sexta, às 16 horas, lá no Teatro São Pedro. Hoje, começamos, então, o festival com uma mesa formativa dentro da área da curadoria de projetos para crianças. Então, tem pessoal do audiovisual, tem pessoal da literatura, falando sobre esses produtos direcionados para este público específico. E, a partir de amanhã, além das ações formativas, nós temos também os espetáculos, que acontecem de terça a sexta, às 10 e às 15 horas, e sábado e domingo, às 11 e às 16 horas. Então, de terça a sexta, são, basicamente, escolas públicas que vão estar assistindo. E, aí, final de semana, né, daí já é uma logística mais complicada para as escolas. A gente está abrindo, de qualquer forma, todos os dias para o público, em geral, também. Bom, como a gente estava falando aqui, pensando nessas duas pontas, não só na formação de público, mas também na formação dos próprios profissionais, né? Tipo, na qualificação desses profissionais, pensando na área, pensando não só nos profissionais que estão no palco, mas que estão em toda a cadeia produtiva, né, como curadores e outras pessoas que são necessárias para que todas as engrenagens funcionem, né? Então, o primeiro festival de teatro para crianças, ele começa a partir de amanhã e vai até o dia 13, de terça à sexta-feira, às 10 e às 3 horas da tarde, no sábado e domingo, às 11 e às 4 horas da tarde. Informações www.festcri.com Lá tem toda a programação, com todos os espetáculos e os horários também. E os engenramentos de escolas, inscrições para as atividades formativas podem ser feitas pelo e-mail festcri.poa.gmail.com Não conseguiu pegar por aqui, também dá uma procurada pelas redes sociais ou dá uma passada no e-mail. É isso aí, muito obrigada. Foi, nós que agradecemos aqui pela iniciativa aí, mais uma vez, parabéns pelo projeto e esperamos que entre realmente se firme nesse calendário aí de eventos da cidade. Fazer o que faz. Bom, agora vale passar para o outro lado para conversar com a Denise L e com a Maria do Carmo Carneiro que fazem uma mistura finandesta, quinta-feira a gente está falando de Teatro São Pedro. Então, mais uma vez, Teatro São Pedro aqui na nossa agenda. Mas sim, o Foyer, às 6 e meia da tarde, onde elas mostram um repertório variado no show Duas Vozes de Dandara. Sejam bem-vindas aqui na Estação Cultura. Muito obrigada, Donice. Também bem-vindo, Alexandre. Bom, e como é que vai funcionar lá? Hoje vocês estão com um apoio luxuoso aqui. Luxuoso do nosso querido maestro, né? O Carlos Alexandre Rodrigues, conhecidíssimo. E é do grupo da banda Gueto Trio que vai nos acompanhar, né? Tem mais o Zé Azemar que vai fazer a guitarra e o Juanito Guedes que vai tocar a bateria. Eu vou fazer um... Ah, ele vai tocar baixo lá. Vai tocar baixo por lá, né? Vai tocar baixo. Bom, então é banda e vocês duas nas vozes. E aí como é que vai funcionar esse repertório? O repertório aqui a gente passou por alguma coisa disso. Bom, música negra, já sabemos que é isso. Mas essa música negra, ela é bem ampla, né? O que vocês vão estar contemplando lá? A Duas Vozes de Dandara é um projeto da Silvia Duarte, né? Então ela convidou nós duas, sempre tem duas convidadas. E a Maria do Carmo, daí ela fala um pouco sobre ela, ela vai fazer sambas. E eu vou tocar blues e jazz e um black meio pop, né? Com os arranjos do Alexandre Rodrigues. Sim, as Dandaras é um grupo que já trabalhamos, cantamos. Começamos em 2017, né? Cantando com o Zê, que fez uma homenagem ao Emílio Santiago. E nós éramos quantas mulheres? Creio que umas 13 mulheres, né? Nesse projeto da Silvia. E então agora a Silvia está fazendo os projetos... Nós estamos, ela está fazendo em grupos de três, agora no caso é de duas, né? Eu sou do samba, né? Samba de raiz, então eu vou cantar sambas. Maravilhosa, Vó. E uma bossa nova só, né? Ué, a gente vê também a versatilidade da banda e dos músicos que acompanham. Exatamente. Que vão estar tocando, vão ser a mesma banda base para... Exatamente, é uma banda maravilhosa. Uma banda maravilhosa e vai ser nesse projeto Mistura Fina, que é música para fugir do trânsito, naquele horário terrível das 18 horas e 30, que todo mundo voltar para casa no mesmo horário não dá, né? Então dá uma paradinha, vai lá no Mistura Fina, no projeto do Teatro São Pedro. E é gratuito, né? Então é muito importante que, além da pessoa relaxar um pouco ao final da tarde, é grátis. Põe aquele espaço maravilhoso na zona central da cidade, para ali, descansa um pouco, deixa o trânsito fluir e depois sai. E eu posso fazer uma propaganda rapidinha? Diga. Tudo certo rapidinho. Que dia 15 eu vou fazer uma participação especial no projeto Samba de Terça, que é ali no Insano Pub, na frente do... Ali na Lima e Silva. Na Lima e Silva. E também tenho agora, vou fazer uma estreia com um espetáculo que se chama Em Chamas, com direção do Matheus Melchiona, com a Gabriela Greco, o Luiz Soares, deixa eu ver quem mais são os meus colegas, e o Lauro Fagundes. E a gente estreia dia 8 de novembro no Teatro Renascença e estamos com o Catarse, recolhendo a colaboração dos amigos e de quem gostar de teatro. Bom, quem quiser apoiar, dá uma procurada na Denizelle Cardoso pelas redes sociais e acha os links lá para saber como colaborar. E eu vou aproveitar então também, que dia 18 teremos, eu acho que um acontecimento para o mundo do samba, né, em Porto Alegre. O Isolino vai estar lançando o seu CD no Teatro São Pedro também. Então, estão todos convidados. Bom, sobre isso a gente vai conversar com certeza, que acho que a gente está ajeitando para o Isolino vir aqui também, para a gente não deixar passar esse grande momento aí, muitos anos de carreira. Então, eu vou chamar mais uma vez aqui, então, duas vozes de Dandara, do projeto Mistura Fina, quinta-feira, 18h30, entrada franca, foiê do Teatro São Pedro. Obrigado, meninas, obrigado, Alexandre. Obrigado, é que agradecemos. Bom, e a gente vai encerrando a Estação Cultura dessa segunda-feira por aqui. Esse é o programa das duas da tarde, já ao vivo. Se tu chegou no finalzinho aqui da nossa representação, que começa às nove e meia, bom, só pode conferir amanhã ao vivo ou passando na nossa playlist lá no canal da TVA no YouTube e conferindo de novo o programa. A gente encerra com um pouquinho mais de música e a gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. Agora vai ser uma das duas vozes de Dandara. Certo? Vocês, obrigado. Se é tarde, me perdoa. Pois eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Eu vinha só cansada. Se é tarde, me perdoa. Pois eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa Se é tarde